Como pode aquele homem que realiza tantos sinais, fala coisas tão bonitas, tantas pessoas estão admiradas com ele e por ele? Narrar esta entrega tão estranha. O filho do homem será entregue pelas mãos dos homens. Claro que os apóstolos, os discípulos não vão compreender isso. Eles preferem viver ainda este tempo de uma certa euforia da parte deles, claro, porque estão admirados com tantas coisas que estão acontecendo. Mas Jesus precisa colocá-las com os pés no chão. A missão, o caminho, falar do reino de Deus não é fácil, porque muitas pessoas preferem ainda se posicionarem armadas contra tudo isso. É melhor viver uma vida farisaica, uma vida de mentiras, uma vida de infidelidades a assumir com convicção o desafio de ser o anúncio do evangelho na vida de todas as pessoas. Pensemos nisso. De que lado estamos? Que possamos caminhar com Cristo sempre. Bom final de semana. Deus abençoe você.